Vamos então dar continuidade ao exercício dos valores, né? Vamos agora para a segunda parte do exercício. Agora que você compreendeu a teoria dos níveis de consciência do Richard Barrett, você vai compreender, entender um pouco melhor como que os resultados do seu teste, eles são traduzidos através dessa teoria. Então vamos lá para a apostila, para você entender como é que você aloca os seus resultados, como é que você visualiza eles dentro da metodologia do teste dos níveis de consciência do Barrett. Muito bem. Então agora que você pode compreender melhor como é que funciona o modelo dos sete níveis de consciência do Barrett, você vai entender como é que seus resultados estão alocados nessa metodologia, né? Como é que eles representam dentro dessa metodologia do Richard Barrett. Então você fez os dois exercícios para identificar os seus valores. O primeiro foi selecionar os dez valores naquela tabela. E depois você fez um exercício de priorização a partir da hierarquia de valores para entender de fato, quando você compara um valor com o outro, quais são os valores, aquele grupo de valores que realmente é importante para você, que realmente representa o momento da sua vida, o que é importante para você neste momento. E agora você vai entender como que esses valores estão alocados e qual o nível de consciência que ele representa na sua vida, tá? Então você vai pegar aqueles cinco valores que você identificou no exercício de hierarquia de valores e aqui abaixo você veja que tem uma tabela e é que cada valor corresponde a um número. Esse número é o número do nível de consciência correspondente ao modelo do Barrett. Então você vai localizar os cinco valores que foram resultados dos seus exercícios e ver qual que é o número correspondente a este valor, tá? Aqui a tabela dos sete níveis de consciência com os valores que são representados para este nível. E aqui você encontra a pirâmide de Barrett com todos os seus níveis e o que exatamente esse grupo de valores corresponde, né? Que nível de consciência que corresponde, tá? E você vai alocar os seus resultados, né? Então aqui você pode ver que tem uma pirâmide vazia, né? É onde você vai alocar os seus cinco valores, é onde eles estão representados. Aqui é o nível 1, o nível 2, o 3, 4, 5, 6 e o 7. E aqui tem um exemplo para você ver. Então o valor da amizade, ele está no nível 2, o bem-estar no nível 6, o crescimento pessoal no nível 4, criatividade no nível 5, cuidar e importar-se no nível 2. E aqui ficou o exemplo de onde as bolinhas dos valores ficaram alocadas. Então a pessoa tem, neste exemplo, dois valores no nível 2, um valor no nível 4, um valor no nível 5, um valor no nível 6. E você vai fazer essa alocação. Lembrando que não existe pior ou melhor, que não existe... Se os seus valores estiverem alocados mais para baixo, mais para cima, isso não significa serem valores piores ou melhores, de jeito ou maneira alguma. É importante você olhar, porque onde os valores estão alocados na pirâmide fala muito a respeito do momento de vida que você passa, que você está vivendo agora. Então, de repente, se você tiver valores mais alocados nessa região, você olha aqui, região de transformação, abrir medos, coragem para desenvolver e crescer. Isso tem a ver com o seu momento de vida atual? Isso tem a ver com o seu processo? Ou, ao contrário, se você tiver valores que estão alocados nessa parte aqui, um, sobrevivência, necessidade de segurança. O quanto isso está alinhado com o momento que você vive hoje. Olha para a sua história, olha para a sua vida, olha para o que você está passando agora e entenda por que esses valores são tão importantes para você nesse momento. Tá legal? Depois que você fizer a alocação desses valores aqui na pirâmide, é importante que você entenda o significado de cada um desses. O que eles realmente representam na sua vida. Então, você vai acessar o arquivo em Excel, lista de valores, underline significados. Esse arquivo está disponível no mesmo lugar onde você baixou essa apostila aqui. E aí você pode ler o significado de cada um desses valores, o que eles representam para você. Como a gente falou, entender esses valores faz com que a gente compreenda a forma com que a gente age ou reage às coisas que a gente faz. Ou, por exemplo, se alguém mina um desses valores, um sentimento que pode acontecer dentro de você é um sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva por ter sido um valor seu ter sido infringido. Então, esse exercício aqui é muito bacana para você olhar para o seu momento e entender o que orienta as decisões do seu momento de vida. E depois que você fizer esse exercício e ler as apostilas e tudo mais, você vai continuar a sua reflexão agora com essas perguntas aqui do questionário de reflexões. Então, você vai completar essa tabela aqui com os cinco valores que foram resultados do seu exercício do hierarquia de valores. E você vai olhar para a sua história e você vai dar um ou mais exemplos do momento em que esse valor se manifestou na sua vida. Onde, por exemplo, você teve que decidir algo, você teve que, né, enfim, passou por uma situação difícil, onde você precisasse tomar uma decisão e aquele valor se manifestou. Então, você vai olhar para a sua história, se você sentir necessidade de te ajudar, você pode resgatar a sua linha da vida, resgatar todas as reflexões que você fez na sua história de vida. E entender e olhar e ver em quais exemplos esses valores se manifestaram na sua vida. Em seguida, você vai responder, e esse momento, nesse exemplo onde o valor se manifestou, te ajuda muito a responder a próxima pergunta. O que esse valor significa para você? Por que ele é importante para você? E a terceira pergunta, como você poderia reagir se esse valor não fosse honrado pelos outros? Descreva seus sentimentos, pensamentos e ações. Então, o que que aconteceria contigo se por um acaso uma pessoa, ela negligenciasse, não honrasse esse valor que é tão importante para você, tá? Então, faça isso com os cinco valores que foi resultado do seu exercício, né? O valor, o exemplo em que ele se manifestou, um ou mais, o que esse valor significa para você. E o que que aconteceria, como você reagiria se esse valor não fosse honrado por outras pessoas. E você vai continuar sua reflexão respondendo as seguintes perguntas. Como você pode usar esse conjunto de valores para tomar melhores decisões para você mesmo? Lembrando que o conjunto, o seu conjunto de valores é o que orienta a sua tomada de decisão. Como que ele pode te ajudar a você tomar a melhor decisão possível para você, as decisões, as melhores decisões possíveis na sua vida. Em seguida, você vai começar a expandir um pouco. Como é que seus valores, eles têm uma influência enorme nas relações, nas pessoas com quem você se relaciona, na sua rede de contatos. As pessoas que convivem com você e que são impactadas a partir de uma decisão que você toma, também sofrem os impactos dos seus valores. Então, como é que esse conjunto de valores poderia te servir para você tomar melhores decisões para a sua família, os seus amigos e o seu relacionamento. E você vai continuar expandindo, porque tudo que você faz, todas as decisões que você toma, tem esse impacto. Então, olhando para o seu conjunto de valores, como você pode usá-lo para tomar melhores decisões para o planeta. Tá legal? Então, são essas aqui as questões. Essa daqui é a apostila da segunda parte das reflexões dos seus valores. Então, é isso aí, boa reflexão, bons exercícios e até o próximo exercício.